Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile caraca Olha que foda, mas louca, elas são trepadeira Nem acaba uma segunda, ela já quer dar terceira Nesse clima envolvente, a novinha da baixada É maior fodão a novinha da zona sul É maior fodão a novinha da zona norte É maior fodão a novinha da zona oeste É maior fodão, é maior fodão, é maior fodão Não vou botar devagar, porque você não é moça Não vou botar devagar, porque você não é moça Fica de 4, empina a bunda, que eu vou te botar com força A tropa da Zona Oeste sabe que tu não é moça Esse é o DJ do baile, sabe que tu não é moça Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile, caralho O mágico dos baile, caralho Olha que foda, mas Luca, elas são tripadeira Nem acaba uma segunda Ela já quer dar de cera nesse clima envolvente A novinha da Baixada É maior fodão A novinha da Zona Sul É maior fodão A novinha da Zona Norte É maior fodão A novinha da Zona Oeste É maior fodão É maior fodão Não vou botar devagar Porque você não é moça Porque você não é moça Fica de quatro Empina a bunda Que eu vou te botar com força A tropa da Zona Oeste Sabe que tu não é moça Esse é o DJ do baile, sabe que tu não é moça Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada Ela é de uma pirocada Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile, caralho